Música Olá, boa noite, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Dia de festa para a comunidade científica. Foi entregue no Palácio do Planalto o prêmio Jovem Cientista. Entre os vencedores, desde jovens do ensino médio, até o reconhecimento por carreiras estabelecidas na área. Em comum, além da dedicação, os pesquisadores tinham o tema conservação da natureza e transformação social. Foi a partir de uma pequena ideia que ela conseguiu desenvolver um grande projeto. Usando a casca do maracujá, esta estudante desenvolveu um plástico biodegradável que, após o usado, se decompõe em 20 dias. Quando se faz o processamento da casca, para produzir suco, geléia, polpa, acaba-se gerando esse resíduo que é a casca. E aí, a partir da casca, eu fiquei muito instigada para descobrir o que se podia fazer com ela. Eu encontrei algumas outras aplicações, mas eu fiquei muito motivada a tentar propor uma solução realmente ecológica, ambientalmente amigável, que foi uma alternativa a esses plásticos, que são um dos vilões do nosso século. E por que não pesquisar o manejo comunitário no Amazonas e criar um modelo de preservação do maior peixe de escamas do mundo, o pirarucu? A ideia foi avaliar esse manejo numa perspectiva ampla, que conseguisse captar esses benefícios que o manejo vem gerando nessa região. É uma grande honra receber esse prêmio e eu fico profundamente feliz com a possibilidade, na verdade, de estar divulgando e valorizando o trabalho que as comunidades rurais vêm fazendo na Amazônia, em especial no Médio Juruá. Estas pesquisas inovadoras estão entre as vencedoras do Prêmio Jovem Cientista, que neste ano teve como tema conservação da natureza e transformação social. Esse prêmio aqui hoje é um coroamento de que a ciência brasileira está crescendo, tem expectativa e é com ela que nós vamos resolver o nosso desenvolvimento nacional. Mais de 1.500 pesquisas de todo o Brasil foram inscritas no prêmio. Destas, nove foram selecionadas em três diferentes categorias. Além de ser um reconhecimento aos vencedores, este prêmio é um incentivo aos cientistas brasileiros e garante visibilidade à pesquisa nacional. Esse prêmio que coroa a nossa gestão, em especial no campo da pesquisa, da ciência e inovação, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o talento dos brasileiros e o quanto eles podem render com o apoio do poder público e com o apoio do capital privado. O presidente Michel Temer entregou prêmios aos vencedores e destacou o papel da ciência e dos cientistas para o desenvolvimento do país. O nosso é um governo que valoriza a ciência e reconhece o papel fundamental do pesquisador. Nós fizemos questão de enaltecer e estimular as contribuições da comunidade científica para o desenvolvimento brasileiro. Temer também falou sobre o projeto Sirius, a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Uma coisa impressionante, você conhecer aquele projeto, você se sente otimista, você sente que o Brasil é um grande país. Nós que muitas vezes temos a mania do pessimismo, de desprestigiar o país interna e externamente, quando você vai lá, você diz o Brasil está ao lado das grandes missões do mundo. E lá, como aqui, está presente o pensamento científico brasileiro. É o pensamento científico brasileiro que faz avançar a tecnologia. Um adolescente está fazendo pesquisa e ser premiado por isso é para mostrar que nós, jovens, podemos sim mudar o mundo e propor soluções para os problemas da nossa sociedade. O Prêmio Jovem Cientista existe há 37 anos e é iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em parceria com entidades públicas e privadas. Foi liberado hoje o cartão de confirmação da inscrição com os locais de prova da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018. No total, 2.725 inscritos terão direito a fazer a prova em razão de problemas logísticos nas primeiras datas de aplicação do Exame nos dias 4 e 11 de novembro. As novas provas serão já na próxima semana, nos dias 11 e 12, em 16 municípios. As informações estão na página do participante. A partir do próximo sábado, celulares irregulares começam a ser bloqueados em mais 10 estados. Mensagens com avisos para os usuários já estão sendo enviadas desde o mês de setembro. Celulares considerados irregulares são aqueles que não oferecem qualidade e segurança exigidas pela regulamentação brasileira. São aparelhos sem certificação que podem colocar em risco os usuários e a própria rede de telefonia. De setembro até agora, cerca de 100 mil celulares desse tipo foram bloqueados no Distrito Federal e em Goiás. Agora, a partir do próximo sábado, os aparelhos irregulares também serão bloqueados nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. A medida também alcança aparelhos que tiveram o e-mail adulterado, um código composto por 15 números utilizado internacionalmente, que permite identificar a marca e o modelo do aparelho. Como é que você pode encontrar esse número único, que é como se fosse o CPF do celular? Você tem normalmente no verso dele, ali perto da bateria, na própria caixa, na nota fiscal, ou então diretamente no aparelho, digitando o asterisco jogo da velha, 06 jogo da velha. Aí com base nesse número único, a gente compara com algumas bases de referência para saber se o terminal é regular ou não. A adulteração do e-mail acontece em casos de roubo, para que o aparelho volte ao mercado funcionando normalmente. Foi o que aconteceu com o INE, em Brasília, que teve de entregar a uma delegacia um aparelho celular que havia acabado de comprar. Foi mais ou menos dia 9 de fevereiro que eu comprei um celular, o dono da loja me deu a nota fiscal, tudo direitinho, e não dava para parecer que era celular roubado. Saí da loja, tudo certo, depois foi mais ou menos em outubro, o dono do celular, ele acabou rastreando, e aí o agente máximo, lá da delegacia do centro da Ceilândia, acabou me dando intimação pelo WhatsApp. Mas atenção, antes do bloqueio ser realizado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, avisa os usuários por meio de mensagens. Estas mensagens são encaminhadas com 75, 50 e 25 dias antes do bloqueio, e na véspera também. Desta forma, o cliente tem tempo para procurar os seus direitos de consumidor com a empresa ou a pessoa de quem comprou o aparelho. De forma geral, não tem como regularizar esse equipamento, porque, como eu falei, é um terminal que veio de roubo, que foi adulterado, ou então que não respeita as regras de segurança do usuário. Qual que é a orientação? É que busque quem fez a venda desse equipamento, que é um equipamento com vício, né? Aí o CDC, nesse caso, ampara esse usuário, e ele tem o direito de ou obter um equipamento que seja regular, de acordo com a legislação brasileira, ou obter o ressarcimento do valor. O país dá mais um passo no combate à violência contra a mulher. O governo vai criar um formulário nacional de avaliação de risco, que será chamado de formulário FRIDA. O documento vai orientar as equipes que recebem as denúncias com perguntas objetivas para o correto direcionamento dos casos. Essa auxiliar de serviços gerais de 29 anos viveu com o companheiro por 9 anos. Já no primeiro ano, surgiram as pequenas agressões, como puxões de cabelo, seguidos de violência verbal e psicológica. Mas as agressões passaram a ficar cada vez mais constantes e violentas, até chegar a surras de fato. Após cada briga, após cada agressão, ele voltava, me pedia desculpa, eu falava que ia mudar, que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que não vivia sem mim e que aquela cena não ia se repetir. Há quatro meses, pediu para o companheiro sair de casa. Ele saiu, mas voltou fazendo ameaças de morte. Ela, então, decidiu denunciá-lo. Eu vi praticamente a morte de frente. Então, eu pensei, digo, não, isso não é amor. Porque eu vim trabalhar toda roxa, cheia de hematomas. E eu pensei, digo, não, quem ama não faz isso. De acordo com organismos de defesa dos direitos humanos, a violência doméstica não tem classe social. E qualquer tipo de agressão deve ser denunciada. Uma arma contra esse crime é o DISC-180, um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, em todo o país. A denúncia é importante. A gente está diante de crimes. E os crimes precisam... O agressor precisa ser responsabilizado por essa violência que ele pratica. Para se ter uma ideia, em 2017, foram 2.749 tentativas de assassinato. Até outubro deste ano, o número subiu para mais de 5.600. E em 2017, foram 24 feminicídios. E em 2018, já foi registrada essa mesma quantidade de mortes por esse crime. O Brasil lidera o ranking de violência contra a mulher. O problema é muito mais complexo do que tipificar criminalmente uma conduta e aplicar a pena correspondente. Trata-se, acima de tudo, de estabelecer políticas públicas de prevenção e de enfrentamento à violência doméstica e ir à raiz desse fenômeno por meio de políticas educativas. Preocupados com as estatísticas, o Ministério dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça assinaram um acordo com a União Europeia para a criação do formulário FRIDA, um documento que vai avaliar o risco para a prevenção e o enfrentamento de crimes relacionados à violência doméstica. Isso tem se demonstrado um mecanismo extremamente eficaz. Estamos conseguindo dar um direcionamento melhor às denúncias. Estamos com esse formulário, podendo verificar qual a autoridade competente para a atuação, se é o Ministério Público, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar. E tem se mostrado uma ferramenta extremamente eficaz. Não é um problema limitado ou confinado a uma única nação, a uma única prátria, mas é um problema mundial. É um modo de nos aproximarmos em torno de melhores práticas, de melhores soluções, mas, sobretudo, na cooperação necessária para avançarmos juntos em defesa da mulher. E hoje, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda aqui em Brasília. Em conversa com a imprensa, o presidente eleito falou sobre o projeto para a reforma da Previdência. Bolsonaro disse que vai discutir a proposta com os líderes partidários. No primeiro mês é impossível. Nos primeiros seis meses, com toda a certeza, o Congresso começará a votar essas propostas. Inclusive, eu disse, por ocasião de uma das reuniões de ontem, junto à bancada, nós queremos, antes de mandar qualquer proposta para a Câmara, convidar os líderes partidários para discutir, convidar suas respectivas assessorias técnicas, para quando mandaram para a Câmara, pouca coisa seria alterada para a sua votação. Se fosse possível, aprovaria logo no dia 1º de fevereiro. Nós temos que respeitar, logicamente, o calendário, né? Para a tramitação de proposições e gostaríamos, pretendemos, logicamente, aprovar. Porque não é uma proposta minha, é do Brasil. Se nós continuarmos sem fazermos reformas, daqui a pouco nós estaremos na mesma situação que a Grécia esteve há pouco tempo atrás. E seria o pior dos quadros, não me entendendo. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.